Em 97, o Eurico Miranda ficou puto contigo. Por quê? Porque você, em Botafogo e Flamengo, dia 26 de março daquele ano... Entrou com o time reserva. Entrou com o time reserva. Ele chegou a ligar pra você, falou alguma coisa? Não, ele não. Eu vou dizer o que aconteceu. O seu Calçada... Que falou que eu botei aquele time pra entregar o jogo. No Botafogo, né? Isso, em 97. O Eurico... O Eurico... Antônio, eu conheço o Joel. Ele sabe o que faz. E nós gamos de 1x0. Renato, gol do Renato. Gol do Renato. Ele não entrega o jogo. Ele não vai entregar o jogo. Ele sabe o que faz. Porra, ele ia jogar logo depois com o Vasco, porra. Sim. Ele não vai entregar o Jair. Ele não vai entregar o jogo. Ele não vai trimestre. Ele não vai,EERINGe, intenção.